Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, continuando a saga de cortar milho aqui na fazenda. Como vocês podem ver pela imagem, já foi cortado grande parte do milho por aqui. Pedro começou da inicio a carreira agora. Vamos indo assim, enquanto isso, nosso amigo Ceará está lá fora vindo, manobrando o tratorzinho dele lá. Já está vindo aqui para ajudar nós. E o espieta atrás dele lá, com o Márcio vindo também. E vamos embora, né galera? A gente já cortou grande parte, como você pode ver pela imagem aqui. Está saindo bastante carroça daqui. E as caçambas daqui a pouco estão chegando, galera. Porque está cortando, está acumulando os montes e tem que sair, né galera? Nessa época de seca, de falta extrema, o milho está sendo bastante pedido. Mesmo esse milho aqui não estando no ponto, igual foi mostrado nos vídeos anteriores, Mas, mesmo assim, os produtores estão precisando dele e por isso ele está saindo com bastante frequência, né pessoal? Você que é novo no canal, eu gostaria de estar fazendo um pedido para vocês, né? Se ainda não é inscrito no canal, não possui conhecimento dele ainda, quiser deixar sua inscrição, seu gostei, seu joinha e apertar o sininho nas notificações, será de grande ajuda, beleza? Dessa força para nós. Show? Como eu falei, o espeto está vindo lá fora, o Ceará ele manobrou para esperar o espeto, né? Eu acabei falando errado aqui sem querer. O espeto vem na frente, o Ceará como o tratorzinho dele é um pouco mais fraco, ele vem por último, né? Mas, não compromete nada no corte não, né pessoal? Três tratores cortando aqui, a gente adiantou muito o corte, como vocês podem ver, não tem uma semana que a gente está aqui, a gente cortou grande parte da silagem, ainda falta essa parte aqui que vocês podem ver, e bem como lá dentro. Lá só dá para ver uma parte porque a mata está tapando, mas lá é uma parte bem extensa também, pessoal. E ali do outro lado também, por trás daquele pinho, tem bastante milho para cortar. A gente vai cortar tudo e vai registrar aqui no canal, beleza galera? E o peito está vindo, hein? Carroça vindo. O milho não adquiriu um porte tão grande, né? Como a gente costuma mostrar aqui nos vídeos. Muito por causa da seca que está, e também pela friagem que pegou, né? Nesse tempo frio, ele acabou sofrendo bastante com isso. O pedão está passando aí, ó. E essa imagem é top demais, hein? Você está doido? Morrinha pica aqui, tá galera? Vocês podem ver, o morrinho é embaçado. Vamos embora. Ó. Chegou em cima, tá galera? Aqui também só sobe quando está seco, né galera? Se chover, esse morrinho aqui não consegue subir não. Antigamente o Zé Maria, estava, quando estava com nós cortando aqui, estava o Pedro e o Zé Maria, eles não conseguiam subir aqui por causa da chuva. Eu parei para falar por causa que eu escutei um barulho do espeto. Ele está ali. Eles não conseguiram subir, eles tinham que dar a volta lá por fora, porque lá é mais, é mais baixo, para poder vir cortar aqui. Só cortava descendo. Né? Graças a Deus. Hoje a gente consegue cortar assim, então a gente adianta bem mais do que com chuva, né? E vamos embora, né pessoal? Isso faz com que o serviço rende também. O espeto já pegou mais uma leira, mais uma linha, está descendo e o espeto acaba de chegar. Você está doido? Ó. E olha a bica, galera. Mesmo o milho não estando nas melhores condições, né? Na melhor do tamanho, está sendo uma bica satisfatória. O espeto está indo ali, ó. Usando até uma máscara, né pessoal? Porque ele vai atrás do Pedro e o Pedro que faz um poeiro, ó. Onde que ele passa, a poeira levanta, aí vai na cara dele e... Ele usa uma máscara. Ó. E vamos embora, galera. Aqui tem dois tatuos cortando a minha imagem. Isso que faz o vídeo ficar bonito, né pessoal? Você está doido? Ó. Que cena bonita. E vamos embora, pessoal. Que água não pode parar, não, né? E aí E aí Tchau. Tchau.